Música Salve família BR Eu sou o Rogério, que na verdade eu sou a Rogério E estou pedindo para vocês deixar um like aí Com todo carinho Sou o gatinho mais carente que tem No último vídeo eu falei para vocês que eu ia mostrar Que os caras estão construindo um negócio muito estranho Aqui no nosso condomínio, mas o negócio parece muito com piscina Assim, eu também acho que existe Uma grande possibilidade de não ser Mas pode ser que seja um lugar coberto Porque eles estão fazendo buraco no chão primeiro, depois eles vão fazer a casinha em volta Então vamos lá dar uma olhada agora Tem que ser agora ou vai começar a chover E eu vou mostrar mais duas coisas bem esquisitas Que a gente tem aqui no nosso bairro Que eu acho que vale a pena a gente mostrar Porque a Inglaterra é cheia de segredinho Cheia de coisa esquisita, cheia de coisa escondida É, tem muita coisa assim Que a gente não consegue explicar E do que eu estou falando? Eu estou falando de base do governo Eu estou falando de bunker, bunker é uma estrutura subterrânea Que tem coisa escondida dentro Para quem não sabe, a gente já gravou dentro de um bunker Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição A gente pulou dentro de um bunker lá em Nottingham Era um lugar assim meio fechadão Estava todo mundo olhando para a gente Sabendo o que esses caras estão fazendo aí Mas a gente foi lá, pulou, filmou para vocês E hoje a gente vai mostrar essas coisas aqui também Porque a nossa cidadezinha Pequenininha, afastada de tudo E eu acho que são nessas cidadezinhas que eles gostam de esconder essas coisas Não vai ser no meio de Londres Que vai ter um monte de coisa escondida Então vamos lá que eu tenho uns negócios escondidos no meio do mato aqui E eu quero mostrar para vocês E para fazer as filmagens hoje Eu vou usar o meu droninho Que é o Mavic Mini Dá uma olhada no tamanho disso aqui Primeiro que já estava no meu bolso Cabe na mão, é menor que um celular Ele só é mais gordinho E é super leve Ele pesa só 249 gramas Então se cair na sua cabeça Não vai te matar Grande vantagem desse drone Você não precisa fazer cadastro Não precisa de licença Não precisa pagar taxa Não precisa de nada Você pode ir para onde você quiser com ele Que ele é legalizado Obviamente tem áreas que não pode voar drone Então Aí você não pode voar nem esse aqui Mas Ele é legalizado Não precisa ter licença para voar esse drone E a qualidade dele é sensacional Vocês vão ver as imagens agora Chegamos aqui no nosso ponto de espionagem Que é basicamente Aquele canto ali Que a câmera adora focar Só na grade Mas É ali assim A gente normalmente vem pela rua de lá A gente veio pela rua de trás Que eu acho que vai ficar mais perto O drone vai ter menos chance De perder o sinal Esse dronezinho é muito bom Dronezinho montado A única coisa que eu acho chato Desses droneszinho É que você tem que usar o celular Ele devia vir com uma telinha no controle Você dobrava e pronto E já era Eu não gosto de ter que colocar meu celular Vamos lá A entrada é justamente essa aqui Os caras estão fazendo uma escada ali dentro Que animal Será que eu consigo descer lá Tem uma escadinha Eu acho que eu consigo entrar lá Bom, eu não vou entrar mais Porque se ele perder o sinal Ele vai tentar subir e vai bater na árvore Então eu vou voltar com ele Isso aí Consegui tirar ele lá de dentro Agora vamos olhar por cima Eu acho que por cima a gente consegue ter uma visão melhor Tá vendo? Eles estão fazendo toda uma entrada aqui Olha, tem uma trilha Cara, que animal O negócio vai ser longo, hein Ah, é aqui que eu acho que é onde é a piscina Tá vendo? Cara, não era uma piscina Como eu disse? Eles aterraram tudo Tá vendo? Esse buracão que tem na frente dessa ponte Eu achava que era uma piscina Mas eles aterraram tudo Vai passar o laguinho ali embaixo Ah, e a trilha vai continuar dentro da floresta Top E essa que eu estou mostrando para vocês É a floresta dos A Bruna não gosta que eu fale Mas é aquela floresta Que tem aquelas lendas Que aconteceram aqui na segunda guerra E vai entrar diretamente dentro dessa floresta Como vocês podem ver A floresta é grande, ó E vai lá para dentro Da hora, hein Já chegamos à conclusão De que não é uma piscina Droga Não queria tanto que fosse uma piscina Eles fizeram dois quadradões gigantes ali Mais uma vez Eu estava certo Bom, vamos trazer o droninho de volta Essa é uma coisa muito sinistra Eu não sei o que é isso Isso aqui são câmeras, tá? Se vocês olharem Aqui dentro tem um infravermelho, tudo Tem um de cada lado Que vai pegar a placa dos carros Que estão entrando aqui A pergunta é Isso aqui é um negócio do governo Ou de uma dessas empresas? Porque tem várias empresas aqui atrás de casa Eu acho que uma empresa não pode colocar um negócio desse na rua Tem aqui um escritóriozinho de segurança Que aqui quem comprou foi a construtora Eu acho que vai ser tipo uma guarita Não tenho certeza Preciso conversar com eles É muito esquisito Se você já viu isso na Inglaterra Se você sabe o que é Por favor, me fala Porque a gente não faz a menor ideia E não tem para quem perguntar A parte que está trabalhando com vendas ali na frente Está fechado Não tem corretor de imóvel Não dá para a gente trocar ideia com a galera Então eu não sei o que é isso Comenta aí embaixo que eu quero muito saber o que é isso Por favor E se você souber Eu marco o seu comentário em primeiro lugar Para o pessoal também ficar sabendo aqui do vídeo Essa área que eu cheguei É bem bacana Porque lá da minha casa Eu consigo ver direto aqui Ou pelo menos consegui Antes deles construírem essas casas E ali na frente Tem um negócio Onde só entra Essas SUV do governo Preta Sabe Com isso O filme que você não consegue ver Quem está dentro E eles vão direto lá Tem tipo uns escritórios escondidos ali Eu vou mostrar para vocês O que é aquilo Eu já fiz uma pesquisa Eu já fui lá também E dei uma olhada É uma área onde capta toda a água Do esgoto que sai daqui Por que o governo Ia estar querendo saber o esgoto É que através da água Dá para saber por exemplo Se tem usuários de drogas Se alguém matou um cara E sei lá Saiu sangue dele pelo ralo Eles vão pegar lá Que tem sangue na água Entendeu? Descobriram até em todo o ano Esse lactose dele É, foi assim que eles falaram Não, mentira Mas é através da água Que eles conseguem descobrir um monte de coisa Então quando você acha que é assim Ah, eu estou tranquilão aqui Ninguém sabe nada na minha vida Não é assim não Os caras conseguem descobrir Até o que passou pela água da sua casa Através do esgoto E eu vou lá dar uma olhada Porque é uma área assim Super reservada Tem grade para todo lado Cerca elétrica E você só vê aqueles carros do governo Entrando lá E é muito sinistro isso É essa área aqui na frente Se vocês olharem É um negócio de água Está vendo? Uma área de tratamento de água Olha ali dentro Que nojo Cara, está seco Parece que está seco lá dentro Tem tipo um buraco gigante também Olha lá, aqui dá para ver Dá para ver o esgoto lá dentro Vamos ver se eu consigo chegar um pouquinho mais perto Os escritórios deles são tipo uns containers Está vendo? Aí às vezes eu vejo aqueles carros do governo Tudo parado ali Aquelas vans gigantes Sai aqueles caras com aquinhos escuros, sabe? Vamos voltar com o droninho Que ainda tem mais uma parte Que eu acho da hora mostrar para vocês Acho que dá para a gente ir montado com ele, né? Que é aqui do lado Vamos lá O lugar onde a gente vai filmar agora é aqui Olha aqui Senta nesse buraco A gente morava numa casa ali atrás E eu lembro que quando a gente estava andando por aqui No meio desse matagal a gente viu um negócio lá E eu acho que é um bunker Então eu vou subir o drone daqui E vamos ver se a gente consegue ver Eu não lembro exatamente se era aqui ou mais para frente E uma área abandonada aqui atrás Vamos dar uma olhada de perto Mas não é lá, tá? Olha que lixão, cara Eu acho que era mais para frente Vamos tentar ir mais para frente Estou perdendo o sinal do drone Volta, a gente pega a trilha Anda pela trilha e chega lá perto Aí você sobe Eu estou subindo um pouco mais com ele Quanto mais alto, melhor pega o sinal Para mim, está tudo totalmente travado Estou tentando mexer ele Eu vou voltar com ele para cá Porque a árvore bloqueia o sinal do controle dele Então vamos mais para frente ali na trilha E a gente vai pegar esse caminho aqui Que eu acho que é mais perto A gente estava tentando levantar o drone lá de trás E sério, não vai chegar nunca Porque onda não passa pelo meio da árvore As folhas da árvore eu acho que vão quebrando a onda E não consegue ir muito longe E se a gente chegar lá bem perto Eu acho que a gente vai conseguir melhor Se a gente não for preso hoje A gente vai ter umas imagens bem legais Preso? Por que eu estou fazendo nada de errado? A gente está só mostrando coisas escondidas do governo Ah, mas aí não vai ser preso hoje Só quando sair o vídeo amanhã, né? Ah, 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 ah Dá uma olhada nesse esquema aqui, ó Está vendo? É uma casinha no meio do nada Onde não tem saída Na verdade a saída é para o meio da floresta Tem uns carros estacionados Carros de acampamento E não tem nenhuma sinalização Se é uma empresa, alguma coisa É um negócio meio abandonadão Mas até aí pode ser a propriedade de alguém Mas vamos lá, vamos chegar no banco Para com isso, Bruno Aqui cadê as árvores? Do nada some Vamos subir o drone Que eu acho que é aí que está o bunker Eu não estou achando Essa é uma das coisas ruins desse drone O sinal não é tão bom O outro drone eu conseguia ver certinho Eu consegui andar lá de casa Eu vim até aqui E eu achei facinho Está travando muito Ali na frente a gente já passou Tem uma ruazinha ali Deve ser mais para trás Não consegui achar onde está o bunker Vou tentar voar aqui por cima da trilha Até lá na frente Que eu acho que aqui a gente consegue ter uma visão melhor Está vendo? A gente está ali embaixo E eu lembro que ele ficava por aqui Em algum canto Se eu não me engano era aqui Não estou achando onde está o bunker Será que é isso aqui? Vou tentar abaixar um pouco Eu acho que o bunker está soterrado aqui A gente precisa tentar achar a entrada desse bunker Está vendo Bruna? Você acha que é isso aqui? É bem parecido com aquele outro bunker que a gente foi Eu já estou chegando perigosamente baixo Para o meu drone Eu não tenho nada aqui Eu acho que esse aqui é o bunker abandonado da Segunda Guerra Mundial Bom, vamos levantar Antes que alguém dê um tiro no meu drone Eu acho que é isso aqui Bruna Aí, eu acho que era isso aqui Mas o drone quer voltar para casa Está falando que a bateria está muito baixa Vamos ter que deixar a nossa caçada do drone para um outro vídeo O drone fez o que deu para fazer hoje Não dá para a gente exigir muito mais dele A gente está voando uns 40 minutos sem parar Deu para filmar algumas coisas Que pena que a gente não conseguiu achar o bunker que ficava aqui atrás Vamos para casa agora dar uma pesquisada no Google Para ver se a gente acha a posição exata daquele bunker Porque eu achei que ia ser mais fácil Não foi tão fácil não Quando a gente veio da outra vez aqui A gente achou muito fácil, lembra? Estava ali um negócio de concreto ali no meio Era muito fácil achar o bunker Acho que tinha menos mato Eu acho que o pessoal deu uma mexida também Você vê que está cheio de sujeira ali em cima Onde possivelmente é o bunker, né? Então vamos dar uma olhada aí Vamos dar uma olhada no Google Para ver se a gente acha a localização exata Aí depois a gente volta e grava aqui Ou de repente pula lá Igual a gente fez em Nottingham E grava por dentro Lá não tinha tanto mato, né? Para pular era mais fácil A gente só pula a cerquinha Mas é mais fácil Porque aqui dá para se esconder, né? Ninguém vai ver a gente fazendo isso Ou vai Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Então não esquece de deixar aquele joinha Inscrever-se no canal Se ainda não for inscrito E assinar o sininho de notificações Para receber um alerta Sempre que lançar um vídeo novo Tchau, tchau E até o próximo vídeo